Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a CláinMotos Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube, diretamente São José dos Campos. Agora em novo endereço, na rua Cidade de Bento Gonçalves, 43 Palmeiras, São José, São José dos Campos, São Paulo, beleza? Links aqui na descrição do vídeo para a nossa loja virtual que está começando a funcionar, tem também nosso e-mail para agendamento e algumas dúvidas, tá? A gente responde no mais breve tempo possível. Mas hoje nós temos um potinho de sorvete do mal aqui, eu sei que vai ter hater aí dizendo não é um pote de sorvete, não é não, eu vou ficar bravo com você. Mas é um potinho de sorvete do mal porque ele é apimentadinho, tá? O famoso chocolate com pimenta esse aqui. Up TSI, que tem um vídeo aqui no canal, quem não conheceu esse vídeo, clica aqui em cima, corre lá, dá uma olhada. Ele tem intake, ele tem up de turbina, ele tem pressurização, tudo certo, ele tem escapamento, ele tem mapa stage 2 mais, e é um carro que ficou bem divertido de andar, bem forte mesmo. E quando a gente montou ele aqui na oficina, eu ainda disse para ele assim ó, próximo passo agora vai quebrar a embreagem. E o que nós vamos fazer aqui hoje? Embreagem. Então vamos remover o câmbio do Up TSI, vamos tirar todo ele, aí o kit de embreagem fora e vamos fazer ela para, vamos fazer um upgrade nela, né? A gente vai mandar para uma empresa especializada, onde eles vão reforçar essa embreagem e a gente vai devolver ela para o lugar e deixar tudo certo. O carro também está contando com uma falha de ignição selino 2 e 3, tá? Então a gente vai ver se é bobina ou é vela e vai fazer esse reparo também. Já vamos dar uma olhada na geral dele aí e bora lá, vamos lá, vamos ver o que que tá acontecendo aí ó. Carrinho bem bacana, nosso novo padrão de carros de trabalho agora é plástico no volante, plástico na manopla, plástico na manopla do freio de mão e essa capa descartável aqui que o cliente tem opção de levar para casa ou não. Bora lá, vamos desmontar esse carrinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 É isso aí turma, olha aí. Agora limpando aqui a parte do câmbio. Vamos ver se não ficou... Não, não precisa. Ah, tudo escuro. Nossa câmera tá ruim. O volante ó, todo queimado, acabado o volante. Olha aqui, olha o platô, tem uma valeta ali ó, uma valeta. Embreagem do UpTSI, moeu, chegou no rebite. Nossa senhora. Esse aqui com o meu com farinha. O câmbio já tá limpo. Dava já lavou todo o câmbio aí, tudo certo. Ficou muito bom. Agora a gente vai pra cá, ó. Olha que coisa mais linda. Ah, limpando tudo. Olha uma coisa estranha aqui. Olha a janta do cabeçote lá. Tá guspindo no silicone lá. E é de fábrica, né? E é de fábrica aqui lá. Deus o livre. Olha aqui ó. Olha o silicone aqui de fábrica, aquele guspindo por tudo. Se a gente faz isso aqui, a gente chama de porco. É, isso é verdade. Mas, como foi a montadora, né, Turner? É isso aí. Bom, agora o que a gente vai fazer aqui? Isso aqui, como eu falei pra vocês, é uma embreagem original que não aguenta a potência desse carro. Esse carro tem up de turbina, tem downpipe, tem pressurização, tem escape, tem remap, tem tudo. Um carro bem forte. Então, temos que pegar agora e mandar essa embreagem pra uma empresa especializada. Pra eles fazerem essa embreagem pra gente. E deixar ela mais forte pra aguentar o rojão. Rolamento, a gente vai botar um rolamento novo. Pra não ter que desmontar tudo depois de novo. E isso aqui só. Vão ter que mandar fazer. Vamos lá, turma aqui, preparando já o up pra entrar a embreagem. Ó, o volante já chegou aqui. Tá retificado. Aqui, o Dow já tá lubrificando o eixo piloto aqui. O pescocinho, como chama também. O rolamento já ali sendo lubrificado pra ele poder deslizar. Botar uma graxinha nesses buraquinhos aqui atrás. Mas, isso evita rangido. Embreagem foi feita aqui, ó. Foi colocada uma lona, que ela é uma lona fibrada, não sei das quantas. Ela não entende nada desse negócio. Mas, disse que vai aguentar aí bastante. E chegou o platô também. Diz que agora aguenta. Vamos ver se o nosso cliente, cupim de aço, vai conseguir comer essa embreagem em menos de três meses aí. Né? Ô, Luiz. Luiz é o dono do up aqui. Gosta de andar forte. Gosta de pisar. Gosta de potência. Gosta de performance. Então, tá aí, meu amigo. Mais uma embreagem pra você jantar aí. Ele vai ver isso aqui e vai querer dar em linha. Tá, vamos lá. Vamos começar a montar isso aqui tudo. O câmbio foi todo lavado. Olha aí. Ah, vamos ter que fazer a sangria da embreagem, né, Lu? Hum. Olha, gravou o fluido aqui. Isso aí. Vamos achar do pistãozinho. Ó, aqui em cima do uptc, que tem o pistãozinho aqui que aciona a embreagem. Embreagem hidráulica. E mesmo a hidráulica tava dura para caramba, né? E, ó. Vocês estão vendo o que é isso aqui? Aqui é a alavanca de seleção de marchas, ó. E isso aqui é uma massa de inércia pra poder jogar. Olha, foi soltada essa parca aqui? Não. Não? Não, parece que tá foxa, né? Aham. Eu tentei foxa não pra apertar. Pois é. Que loucura. Parece que tá solto isso aí. Isso aí, acho que é do fogo na dimensão dele. Pode ser. Bom, vamos lá. Vamos fazer isso aí. Ó o pininho aqui pra regular as marchas, né. Pra regular a posição. É que nem nos corcinhos. Quem lembra dos corcinhos, tem uns que tem um pininho que a gente empurra e bota a alavanca na posição e fica travada. Daí você trava a alavanca lá dentro e regula a posição dos cabos. E aqui não é diferente, ó. Mesma coisa. Show, né? Bem louco. Vamos lá. Vamos começar. É isso aí, galera. Olha aí o up-zito já. Nos finalmente, hein, Dão? Nos finalmente. Nos finalmente. E aí? Sangrou já aí? Embriagem? Não. Fazer agora? Aham. Beleza. Parece que tá o pé. Aí daqui a pouco vamos ter que olhar também como é que tá a situação dessas velas aí. Tá. Isso. Esqueci de falar pra você. Você já montou tudo. Coisa. Olha no câmbio já. Tá. Beleza. Todos os torques pela doutoria. Tarado do Torquimito. Gente, eu tô ali trabalhando no carro. Eu vou escutando. Pip, 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 pip. Eu escuto um despertador tocando. Não, ele tocando Torquimito. Tudo quanto é parafuso. É assim que nós queremos. Esse é o Brasil que nós queremos. Esse é o Brasilão. É isso aí. É o up-zito. Esse carro tem uma preparaçãozinha já. Ele tem escape, tem intake, tem remap, tem up de turbina. Tem tudo esse carrinho aqui. E agora a gente vai ver se essa embreagem vai aguentar, né? Ficou olhando para esse carrinho com vontade de montar o meu. Mas agora é inviável, né? O meu up tá inviável. Bom, dá uma gerada aqui dentro da oficina. Acho que no final de semana, talvez, a gente pinta o resto do epóxi, se sobrar tempo. Aqui já tem um Civic fazendo a parte de ar-condicionado. A gente reciclou o gás. E já mandamos vir também as válvulas aqui de serviço. Estamos esperando chegar. A gente vai trocar, elas estavam vazando. E vai fazer o resto do serviço. Vai limpar arrefecimento também. E vai ver outros detalhezinhos. Minha áudio continua aí. A gente só botou o para-choque na hora. Mas parece que esse mês eu consigo fazer ela andar. E essa BM também. Acredito que esse mês já rode. Porque a gente conseguiu todas as peças dela. E já tá lá no Jairo. Já tá finalizando. Acho que finaliza hoje o motor. Eu vou lá buscar. E a gente começa a montagem dele. Jeta do meu amigo também. Só esperando aí chegar. E a gente já vai começar a montar esse Jeta aqui. E pau no gato. Não sei qual vai ser a ordem dos vídeos. Mas que eu gravei a retirada e desmontar esse motor. Se eu perdi, me desculpem. É por causa da mudança. Fala rapaziada. Não sei como é que está isso aí. Mas eu acho que a câmera tá boa. Vamos andar aí com... Vamos andar aqui com o nosso Up. Vai, viragem. Ficou uma delícia. Não falha mais aqui. A gente botou um joguinho de velas. Não era nem bobina o defeito dele. Era vela. Vela tava bem acabada. Acho que nem mostrei pra vocês aí. Vazamento de água a gente não encontrou. Vou ter que conversar com o dono. Pra tentar entender o que é que ele tá reclamando de vazamento de água. Porque eu não encontrei nenhum vazamento. Nem pressurizando o sistema. Mas a embreagem. Nós montamos aí. Tá aí, ó. Tá andando bem. O pedal ficou relativamente super macio. Tá? Tava puxando bem. Não trepidou. Não fez barulho. Ficou gostoso. Mas e aí? Como é que eu vou testar isso? Tem que puxar. Tem jeito não. Parar aqui. Tem uma reta boa aqui. Vamos ver. Bom pra caramba. Muito bom. Bom, 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 bom mesmo. De verdade. Dá pra dar a volta aqui? Eu já volto pra oficina aqui mesmo. Aqui é uma retinha bem lisa. E eu não preciso me preocupar com o buraco. E o carro é um carro de performance. Eu tenho que testar ele. Tá bom. Tá bom. Chega. Ficou bom. Gostei. Isso aí. Tá espirrando bem. Tá soltando os pipocos legal. Quem não viu o vídeo da preparação desse carro, ó. Clica aqui em cima e vai dar uma olhada. Eu mostro uma parte do que a gente fez com ele. É... O carro veio pra nós. A gente fez up de turbina. Fez remap stage 2 mais. E o carro tá andando assim, ó. Incrivelmente bem. Aí quebrou a embreagem. Fizemos a embreagem agora. Tinha um barulhinho na pinça de freio. A gente fez também. Trocamos o jogo de vela. Deu pau. E o carro tá pronto pra entregar pro dono. O carro tá tesão demais. Demais, tá? Então agora é só entregar e ser feliz, turma. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Chegando na oficina nova. Vamos lá. Chegamos aqui na oficina nova. E é isso aí. Valeu, turma. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Ter se inscrito. Ter compartilhado o vídeo. Ter deixado seu like. Ter deixado seu comentário. Ter feito... Cara, manda esse vídeo pra todo mundo. Vamos lá. Quem tem Up TSI, tem Jetta, tem Audi, tem BM. Nós estamos em uma oficina em São José dos Campos, São Paulo. Estamos nos especializando na linha Premium e TSI. Quem tem esse nicho de carro que vem aqui, você é muito bem-vindo. E o pessoal diz, ah, mas então você não trabalha mais com popular? Trabalhamos sim, tá? A gente trabalha bastante com popular. Gosto dos populares. Mas estamos nos especializando na linha Premium e TSI em geral, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E sejam bem-vindos à minha oficina.